Olá, este é o resumo completo de A Viagem, mas antes do vídeo, não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Dina chega na casa do Otávio, Otávio e Alberto estão conversando e Dina comunica que Otávio irá tirar 15 dias de férias e Otávio diz, então não tem outra escolha, amanhã eu já não vou mais trabalhar e Dina diz isso mesmo e Alberto dá risada e diz, acho uma ótima ideia, você está precisando mesmo de umas férias. E Dina continua e diz, eu e Estela visitamos uma clínica maravilhosa, eu fiquei super impressionada, compramos várias coisas e Alberto pergunta o nome dessa clínica e Dina diz que a medicina é a alternativa e diz que ficou encantado com os relatos que ela ouviu lá na clínica e está super animada e empolgada para cuidar do Otávio. Dina diz, nós não temos tempo a perder, temos que começar o mais rápido possível, Otávio diz, começar o que o mais rápido possível, meu amor? E Dina diz, o tratamento eu já te falei, o tratamento Otávio. E Otávio diz, você acredita nisso Alberto? E Alberto diz, sim, claro que acredito para Deus, nada é impossível, Dina está vendo, Dina se aproxima do Otávio e diz, você tem que confiar em mim, você prometeu que vai confiar em mim, eu vou cuidar de você e vou te curar, confia em mim, corpo são e mente são, eu não vou te deixar morrer, eu não vou te deixar morrer. Dina abraça e beija o Otávio muito forte. E Otávio diz, parece que você não pensou em outra coisa desde ontem à noite. E Alberto diz, ontem à noite, mas é incrível a telepatia que vocês têm, Dina, mas me responde uma coisa, foi entre 8 e 9 da noite que você soube de tudo? E Otávio diz, sim, foi por aí mesmo que ela soube de tudo. E Dina diz, é, acho que eram umas 9 horas, sim. E Alberto diz, eu estava conversando com a Estela e de repente ela parou e disse que a Dina já sabia de tudo e que estava sofrendo muito. E Alberto diz, você me entende, Dina, porque eu não te contei tudo antes e Dina diz que entende. E Dudu chama a Dina para falar com a mãe da amiguinha dele e o Otávio diz, Alberto, é tão lindo ver a Dina, ela é tão batalhadora, é tão incrível, pena que essa batalha ela já perdeu. E Alberto diz, ninguém parte antes do tempo, Otávio, ninguém, quem sabe é sua hora, ainda não chegou, tudo é tão imprevisível. E Otávio diz, o meu destino não importa, Alberto, não importa, o que eu mais queria, eu já consegui, eu conquistei o amor da Dina. E na casa do Mascarado, Carmen está lá conversando com ele, super aflita e diz, o Mauro, passou dos limites, você acredita que ele falou que eu armei tudo aquilo porque eu estava sentindo saudade dos beijos dele? Quer saber? O Mauro morreu para mim, isso sim, morreu para mim. E o Mascarado faz um sinal para a Carmen e diz, ah, você quer me fazer uma pergunta? Pode fazer, se eu puder responder, o Mascarado vai, pega um papel, uma caneta e escreve a pergunta para a Carmen. O Mascarado pergunta se o Mauro é o Caio que destruiu a Carmen e a Carmen diz, é, eu encontrei o Mauro numa fase muito difícil da minha vida, sabe, Mascarado? Eu estava muito carente, muito arrasada. O Mascarado faz um sinal para ela e diz, por quê? A Carmen conta que ficou arrasada porque o amor da vida dela, o verdadeiro amor da vida dela sumiu, desapareceu. E Carmen se emociona contando e diz, a gente ia casar, Mascarado. E ele sumiu, estava tudo prontinho, certinho e ele desapareceu. A Carmen diz que ele amava ela, que ela tem certeza. E o Mascarado escreve se esse é o tal Adonai que morreu. E Carmen diz, se ele morreu eu não sei, mas pra mim, pra mim, eu nunca mais soube dele, eu acho que ele morreu, entende? E o Mascarado diz, depois, muito tempo depois, eu encontrei o Mauro e o resto, você já sabe. Otávio e Alberto de São Combrançando, Otávio diz que nem poderia ir viajar, que tem muitos compromissos no Rio, mas que vai só para deixar a Diná feliz. E também diz que está muito preocupado com o Tato e avisa que deixou seu testamento pronto no cofre do seu quarto, o qual o Alberto sabe o segredo. E Alberto espera não se preocupar com o Tato, porque pelo jeito o Tato sabe muito bem o que está fazendo no meio daquela turma barra pesada da Bia. E Otávio e Alberto se despedem e Alberto vai embora. Na casa da Lisa, estão todos conversando sobre a nova moeda da época, que é o real, e Tel de repente fica estranho, e Lisa diz que foi, Tel. E Tel diz, é que ninguém fala com ninguém, ninguém, só gemido, é só dor, é que ninguém fala com ninguém, ninguém fala com ninguém, é fogo, é fogo, isso aqui é um inferno. Tel diz, ela não vai casar, Lisa não vai casar, não vai casar. E Lisa diz, calma Tel, só eu estou aqui, é a tua Lisa. Tel empurra a Lisa sobre a influência do Alexandre, né, e diz, você não é minha Lisa, você é uma traidora. E o tio da Sofia diz, ninguém empurra a mulher na minha frente, vai pra querer ir pra cima do Tel, o Zeca segura ele, é aquela confusão. E seu Agenor diz, você empurrou a minha filha, isso não vai ficar assim. E Tel diz, não te mete, não te mete, fica de fora, fica de fora. E Zeca fica segurando o tio da Sofia, Lisa fica segurando o seu Agenor e gritando, deixa ele, deixa ele. E seu Agenor diz, filha minha, nenhum cafajeste, bota a mão, não, tá entendendo? Ele diz, calma pai, calma. De repente o Tel cai sentado e se livra da influência do Alexandre. Todos estão ali parados olhando pra ele. Tel olha pra todo mundo olhando ele e diz, nossa que dor de cabeça. E Tel olha assim super assustado com todo mundo olhando com aquela cara de pânico pra ele. E diz, aconteceu de novo, não acredito. E seu Agenor diz, tá bom, não precisa nem falar que esqueceu de tudo, que não se lembra nem quem empurrou a Lisa, não foi? E Tel diz, o quê? E o quê? E seu Agenor diz, é sempre assim. Sofia diz, vamos, vamos tio, vamos Zeca. Sofia, o tio dela e o Zeca, sai seu Agenor, pode ir que eu controlo a situação aqui. E Tel diz, feliz, ontem nós passamos momentos maravilhosos. Por que que isso aconteceu de novo hoje, seu Agenor diz, eu ia ter uma conversa séria com a minha filha. Mas já que você está aqui, eu vou conversar com você também. E Lisa diz, depois. E seu Agenor diz, não, agora. E você está proibida de zanzar por aí com o Tel. Ontem eu quase morri de preocupação com você, quando você saiu com esse louco aí. E Tel diz, o senhor tem toda razão. Eu compreendo. E seu Agenor diz, não, compreende, não. A Lisa é minha única filha. A mãe dela já morreu, portanto. A responsabilidade é dobrada. Entendeu? E Lisa diz, pai, para, pai, depois a gente conversa. E seu Agenor diz, negativo. Chega. É o ponto que a coisa chegou, tudo pode acontecer. Escuta, Lisa. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu te quero bem. Eu te amo, minha filha. Se acontecer alguma coisa com você, a culpa é minha. Eu nunca vou me perdoar. Entenda isso. E Lisa vai puxando o seu Agenor assim, para que ele saia da sala até a cozinha. E o Tel fica arrasado ali na sala. Ouvindo o seu Agenor dizer, Lisa, se acontecer alguma coisa com você, eu nunca vou me perdoar. Você é minha única filha. E Tel fica arrasado. Lisa tenta acalmar o seu Agenor, que está completamente transtornado. Dizendo que se ela sair novamente com o Tel, ele vai chamar a polícia, a imprensa. Vai chamar todo mundo e dizer que o Tel é um homem louco. Nisso, Tel sai de fininho, sem ninguém perceber, enquanto Lisa está acalmando o seu Agenor. Se dá por conta que Tel sai, ela corre atrás dele, gritando, Tel, Tel. E seu Agenor fica muito aflito. Lisa vai até a casa da dona Josefa e conta o que aconteceu com o Tel. E Josefa diz, eu não acredito que aconteceu de novo, mas ele bebeu alguma coisa. E Lisa diz, ele tomou um golinho assim de licor, que eu mesma dei para ele. E Josefa diz, mas e aí, como que ele ficou? E Lisa conta que ele ficou calado, que de repente ficou estranho, começou a falar um monte de coisas esquisitas. Josefa diz, Lisa, por favor, tenta lembrar exatamente cada palavra que ele te falou. Por favor. E Lisa diz, ai dona Josefa, deixa eu ver, deixa eu ver se eu me lembro. Ele falou que, bom, ele falou que ninguém lá em casa, ninguém falava com ninguém. Ele também falou que só existia gritos e gemidos e que era o inferno lá na minha casa. E eu cheguei perto dele e falei, Tel, sou eu, a Lisa. E dona Josefa diz, sim, mas e como que ele reagiu? E Lisa diz, ele me empurrou com raiva, daí eu caí. Ele continuou falando que eu era uma traidora e que eu não era mais a Lisa dele. E, Josefa diz, Lisa, espera um minuto, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Pensa bem, tá? Olha, que nessa situação não fosse o Tel, quem estivesse falando pra você, e sim o Alexandre, Lisa. As palavras fariam sentido pra você? Traidora, eu vou me vingar, eles vão me pagar, um por um. Essas palavras fazem sentido pra você, Lisa? E Lisa fica pensando super abalada e fica lembrando que Tel falou, a Lisa não casa. Não é mais a minha Lisa. A Lisa me traiu. E Lisa chorando assim, diz, é, o Alexandre poderia me falar isso? Sim, dona Josefa, mas dona Josefa, o Alexandre tá morto, entendeu? Na casa do Raul, o Andresa estava dormindo no sofá, Raul chega e diz, surpresa, você é por aqui. E a Andresa chega de cinismo, né, Raul, a gente precisa conversar. E Raul diz, agora não, agora eu quero é dormir. Raul vai para o quarto, Andresa vai atrás dele e diz, nós precisamos conversar. E Raul diz, agora eu vou tomar uma chuveirada, entendeu? E vai para o banheiro e Andresa fica lá no quarto esperando ele. Na casa da dona Josefa, a Lisa diz, eu não acredito nessas coisas de espírito, mas também não acredito em coincidência. E Josefa diz que um dia, numa reunião na casa do Alberto, o espírito do Alexandre se manifestou usando as mesmas palavras de sempre, ódio e vingança. E Lisa diz, dona Josefa, será que se eu fosse numa reunião, assim, mas sem participar, entendeu? Eu, bom, eu gostaria de ir para ajudar o Tel, entende? E a dona Josefa diz, que bom, minha filha, vai sim, vai ser muito bom, porque o Tel está precisando muito de ajuda. E Elisa diz que vai sim na reunião. Raul sai do banho, chega no quarto e diz, não, pensei que estivesse dormido. E a Andresa diz, eu falei que nós íamos conversar e nós vamos. E Raul diz, eu vou é dormir. E a Andresa pega o sutiã e diz, o que que é isso? E Raul diz, um sutiã vermelho de mulher. E a Andresa diz, é o cínico, como você pode saber onde que eu encontrei isso? No seu casaco, Raul fica quieto, não fala nada, deita, se cobre. E Andresa fica indignada com ele. E diz, e agora, hein, Raul? Como que a gente fica, hein? E Raul diz, ah, o quê? Raul toma aquele sutiã da mão da Andresa, guarda e diz, pergunta para a tua mãe. E Andresa diz, o que que a minha mãe tem a ver com essa história? E Raul diz, não, o que que ela tem a ver? A tua mãe está enfiada nessa história até o último fio de cabelo da cabeça dela. E a Andresa diz, para com isso, não desconverse, que eu quero saber quem é a dona daquela porcaria de sutiã, hein? Quem, Raul? Quem, me diga, você gosta dela, é isso? É isso, me fala, Raul. Joga limpo comigo, vai. Fala a verdade para mim, Raul. Diz, diz a verdade. E Raul não fala nada. E a Andresa diz, não vai falar nada, não é? Ah, não vai falar nada, né? Então, quer dizer que ela é importante para você, mas ela é mais importante que o nosso casamento. Você está apaixonado por ela, Raul? Raul senta na cama de costas para a Andresa e diz, ah, Andresa, ó, não me peça para te dizer nada agora, tá? Por favor, não me peça para escolher nada. Eu não queria que você soubesse dessa maneira, tá bom? Existe outra mulher, sim, e eu estou gostando muito dela. Eu nunca te enganei durante esses anos todos, Andresa. Durante todo esse tempo, o teu amor me bastava. Andresa fica chorando, se aproxima do Raul e diz, bastava? Não basta mais? E Raul diz, eu cansei. E Andresa diz, você cansou do quê, Raul? E Raul diz, as suas atitudes, Andresa, do seu descaso comigo, cansei. Bom, você, você escolheu a sua mãe e foi isso. Ficou do lado dela, que de uma hora para a outra passou a me odiar. Foi isso, não foi? E Andresa diz, Raul, Raul, olha aqui, a minha mãe está no hospital. E Raul diz, ela está agora, e antes, e antes disso? Faz mais de um mês que você não aparece em casa, esqueceu que mora aqui, esqueceu que tem o marido o dia inteiro socado naquele hospital com a sua mãe? Ah, oh, Andresa, eu cansei disso. E Andresa diz, eu estou, eu estou dividida. Se você soubesse o que horrível que é, eu não posso sair de lá por um minuto. Cada vez que eu saio, um pouquinho que seja, se você soubesse tudo o que eu escuto depois, Raul. Se você soubesse o que eu estou passando e a única noite que eu consigo finalmente vir dormir em casa, você nem aparece, Raul. É isso? E Andresa diz, e agora essa coisinha vulgar aí que eu encontro no seu casaco? E Raul diz, não adianta chorar pelo leite derramado. Ah, e agora? O que você vai fazer, hein? E Andresa diz, eu? E Raul diz, é? Você mesmo, Andresa. O que você vai fazer agora? Agora, Andresa diz, eu conheço muito bem esse tipinho de mulher. Eu vou esperar você criar juízo? Daí sim, a gente conversa de novo, tá? E Raul diz, muito bem. Raul, agora vamos dormir. Raul, deita para dormir. E Andresa fica lá na cama chorando. Estela e Alberto estão conversando na casa da Estela. E a Estela diz que está muito preocupada com a Bia. E Alberto diz que o Otávio também está preocupado com o Tato. Mas que não é para a Estela se preocupar, não. Estela diz que se sente mais aliviada ao saber que o Tato está lá protegendo a Bia. Estela diz, e eu também me sinto mais longe da Bia por ir para a fazenda agora, sabe? Mas eu acho que eu vou ter que ir sim. Você conhece a minha mãe, conhece a Dinah. E a minha mãe vai ficar no pé da Dinah o tempo todo. E a Dinah só quer cuidar do Otávio. Você tem que ver a empolgação dela. É lindo de ver, sabe? Do jeito que ela é. Agora ela deve estar devorando os livros que a gente comprou para saber de tudo. Para ajudar a cuidar do Otávio. Alberto fala para a Estela que achou lindo o Otávio dizer que ele nunca se sentiu tão amado. Mas ele lembra da Júlia. Estela dizia, Júlia, me fala dela. Você a conheceu. E Alberto diz que eles cresceram juntos. E que a Júlia era o oposto da Dinah. Que ela era calma, serena. Maria chega na casa da Dinah devagarzinho. Tira o sapatinho para subir as escadas. Para chegar escondidinha sem que ninguém a veja. Enquanto isso, no cassino, está cheio de gente lá jogando. E Ismael e Regina estão felizes da vida. Porque estão enchendo os bolsos de dinheiro. Bia e Tato chegam lá na casa do Ismael. E Bia diz, nossa, você viu quantos carros tem ali na frente? E Tato diz, sim, só carro importado. E Bia diz, ah, quer saber, vamos lá dentro para ver os vídeos do safari? Vamos, e Tato diz, é melhor não, hein, Bia? E Bia diz, vamos, vamos. E Bia e Tato vão assim para entrar lá onde é o cassino. E o segurança não deixa. E a Bia diz, como que você não vai deixar eu entrar? Eu sou a filha do Ismael. A gente vai só dar uma olhadinha, tudo bem? E o homem diz, não, não tenho ordens para deixar ninguém entrar. Outro segurança ali. E a Bia diz, eu vou entrar ali para ver o vídeo rapidinho. Eu sou a filha do Ismael. E ele diz, não, 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 não tem ordens para descer lá embaixo. E, ó, tirem eles daqui. Fala para o outro segurança. A Bia fica revoltada. Diz, amanhã eu vou falar tudo para o meu pai. E ele vai colocar vocês dois no olho da rua. Isso sim. E na casa da Dinaz está super animada. Diz que vai sair para comprar mais algumas coisas que ela precisa levar para a fazenda. E diz para ficarem todas prontas para na hora que ela chegar, eles irem para a fazenda. Na casa do Otávio, Otávio e Dudu também já estão prontos para irem para a fazenda. E chega a amiguinha que vai junto com o Dudu. E ele fica super animado enquanto isso na casa do Ismael. Bia está tomando o café da manhã com Regina. O Ismael chega ali e cumprimenta ela. E diz aí, se divertiu muito ontem. E Bia diz que foi ótimo, que se divertiu. E Bia diz, ó pai, tem uma coisa muito séria para eu te falar, tá bom? Eu queria assistir ontem aquele vídeo do safário, da excursão. Aí o teu segurança não deixou eu entrar não. Aliás, eles foram muito estúpidos comigo. Eu não gostei nada disso, tá? Eu não gostei. E Ismael e Regina ficam todos assim disfarçados, sim. E Regina, deixa que eu falo para ela, Ismael. Bia, é o seguinte, tá? Escuta bem. Você já não é mais criança. Deve ter sacado muita coisa. E Bia diz, dessa vez eu não saquei nada não. E Regina diz, ah, não é? Ah, tá. E Regina fala que essa bebe é o seguinte. Sabe esses homens aí? Eles são todos casados. Os que vão para o safári. Só que eles não vão ir com as esposas. Eles vão ir com as amantes. Oxi. E ninguém pode saber, entendeu? Ismael fica escutando tudo com aquela cara de cínico. E Regina diz, aí a última coisa que eles querem na vida é serem vistos aqui. Minha querida, é isso. Por isso. Entendeu? E Bia diz, mas que safados. Eles não valem nada, hein? Ismael diz, é pra você ver a vida, né, querida? As dadinãs estão todos prontos para irem para a fazenda. Otávio está lá. Elas vão para a saída. Dinah, dona Maroca. O Otávio vai levando a mala dadinã. Nisso, o Theo chega todo sujo. Sobre a influência do Alexandre. Todo transtornado. O que você tá fazendo aqui, cara? E aí, dona Maroca diz, vamos para a fazenda. Theo, meu Deus, mas você tá péssimo. Sujo, hein? Onde você tava? E o Theo diz, inferno. No fogo do inferno, isso sim. E Theo está transtornado e diz, eu já te falei, cara. Eu já te falei. Sai de perto da Dinah. E Dinah diz, se você vem aqui pra brigar, vai embora, Theo. E Theo diz, você tá me mandando embora? Sou eu, Dinah. Olha pra mim, sou eu, Dinah. E Dinah fica olhando pro Theo super assustada. E esse foi o resumo completíssimo da viagem. O que vocês acharam? Escreve aqui nos comentários e não esqueça. Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.